Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene do Instituto Anjos Solidários do Seis Tirando a Cirandinha do Arrumpamento B2. Vocês estão bem? Espero que sim! Hoje temos três vivências maravilhosas, que são três músicas muito legais. E a primeira de hoje é A Porquinha Foi Passear. Vamos lá então? Porquinha, porquinha, foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega a patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma velha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e negada E apagou A porquinha passeou tanto que dormiu. Vocês viram? Muito legal! Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para a próxima música então? Vamos lá então? Vamos lá então? Vem no Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande da Band C Salzam Maravilh�ностью Começou o rádio � EU Josinha, unforgettable! No meu braço faz pasquinha, ia ia ó É muito pequenininha, ia ia ó Vale dentro da caixinha Joaninha, Joaninha, ia ia ó No meu braço faz pasquinha, ia ia ó É muito pequenininha, ia ia ó Vale dentro da caixinha, ia ia ó Joaninha, menininha, de preto e madinha Pelo jantinha, ia ó É muito pequenininha, ia ó No meu braço faz pasquinha, ia ó Quando começa a caminhar Joaninha, menininha, de preto e madinha Pelo jantinha passear Pelo pequenininha, meu braço faz pasquinha Quando começa a caminhar Joaninha, Joaninha, ia ia ó No meu braço faz pasquinha, ia ia ó É muito pequenininha, ia ia ó Pra ver dentro da caixinha, ia ó Joaninha, Joaninha, ia ia ó No meu braço faz pasquinha, ia ia ó É muito pequenininha, ia ia ó Vale dentro da caixinha, ia ia ó E aí, vocês gostaram? Espero que sim Vamos pra próxima música, então Preparados? Vamos lá pra cantar Joaninha é baixinha Joaninha é baixinha Joaninha é baixinha A arrasta sai até o chão Ela é o meu bem Ela é o meu bem Se ela for pra canção, nós vou bater também Joaninha é baixinha Se ela for dançar, eu vou dançar também Joaninha é baixinha A arrasta sai até o chão A arrasta sai até o chão A arrasta sai até o chão Ela é o meu bem Ela é o meu bem Se ela for dançar, eu vou pular também Joaninha é baixinha A arrasta sai até o chão A arrasta sai até o chão Ela é o meu bem Ela é o meu bem Se ela for rolar no chão, eu vou rolar também Joaninha é baixinha A arrasta sai até o chão A arrasta sai até o chão Ela é o meu bem Ela é o meu bem Se ela for sentar, eu vou sentar também E aí, vocês gostaram da Joaninha? Muito linda a Joaninha, não é verdade? Por hoje a prova vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado das vivências de hoje Vocês ficam aí, brincam bastante Se cuidam direitinho E fiquem com Deus Tchau, tchau Aquele beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau